O terceiro vídeo da série das janelas Eu vou deixar os outros dois Um que é a fabricação das janelas O outro que é a fabricação das caras de chuva Aqui na descrição E quero agradecer a todos aí pela participação Por compartilhar, por se inscrever no meu canal Ativa o sininho para receber aí as próximas notificações Que são muito bacanas Pode estar gerando ajuda para todo mundo Pode estar gerando dúvidas Se tem a dúvida, faça seu comentário Faça sua pergunta Espero poder estar realmente contribuindo E pessoal, uma dica importante aí Para quem gosta de palavras de fé De palavras abençoadas Mensagens bacanas, bíblicas Eu sugiro um canal de um amigo nosso aí É um pastor O canal dele é muito bacana Eu tenho acompanhado os vídeos dele Então É muito bom São mensagens muito valiosas Não é Para quem não gosta de Participar De frequentar uma igreja Preocupado com O que o pastor vai falar Ou preocupado com Dismo e etc Esse é excelente Porque não tem nada disso Bíblia na estrada Então digite aí no youtube No youtube Bíblia na estrada E você terá acesso ao canal Se inscreva lá também Participe Isso é muito importante Que o canal cresça Porque afinal de contas É a palavra de Deus Estaremos levando aí a mensagem A milhares de necessitados Pessoas que precisam dela Afinal de contas Nós somos muito carente ainda Meu forte abraço Que Deus abençoe a todos O último vídeo Das janelas Estou mostrando aqui As janelas todas Instaladas Eu vou deixar na descrição Aqui acima A fabricação das janelas A fabricação Das calhas de chuva E esse vídeo agora Que é Da instalação Das janelas E da calha Mostrar aqui um pouco Do Do acabamento Como ficou Isso aqui é a calha instalada Lógico que aqui Essa pintura Essa pintura de fundo Eu usei ramerite Para dar Ela é mais resistente Ela O ACM Que está na face É Mais o PVC expandido Ela adere bem Então foi dada Duas mãos de tinta aqui A primeira Uma mão bem Uma de mão bem Bem grossa Depois uma Uma lixazinha Duzentas Para Corrigir Pequenos defeitos E uma outra De mão de tinta Aqui agora Quando for pintar o ônibus É só bater a tinta De acabamento Por cima E vai ficar Perfeito Eu vou mostrar Aqui a forma Que foi instalada E como que ela ficou Aqui por dentro Eu coloquei Essas duas Maçanetas De alumínio Os dois Amortecedores a gás Esse é o de número 120 Ele já vem com esse Suporte E esse outro Suporte Aqui eu tive Que fazer Isso aqui eu fiz Não está pintado ainda Porque vai ser dado O acabamento Então Eu fiz essa peça Aqui para colocar Aqui do lado Aqui por dentro Essa borracha De vedação Para evitar Que entre água E também Aqui é o batente Para amortecer A janela Foram colocados Aqui Isso dá para ver Direitinho Os parafusos Alto brocante Oito parafusos Essa borracha Aqui Qualquer loja Que vende Peça de ônibus Encontra ela Tem uns Três Acho que Três ou quatro Modelos diferentes Eu optei Por essa daqui É bem bacana Ela encaixou Direitinho Aqui no No perfil Ficou perfeita Ficou tudo Bem acabado Aqui a parte Dá para ver Aqui de dentro A parte Da calha Vou fechar Ela aqui Fechada Bem acabadinha Aqui Está na parte Grossa Ainda Que aqui Ainda vou fazer O fechamento Das paredes E fazer o acabamento Aqui Ainda vai a pintura Dessa estrutura Aqui ainda Então aqui está A parte Grossa Ainda Grosseira Digamos assim Aqui Abrindo Normalmente Para fora Ficou Perfeita Uma travazinha Fechando aqui A maçaneta Não tem folga Nenhuma Ficou justa Foi feito O teste Aqui com A mangueira De água Nós jogamos Bastante água Não entrou Nenhuma gota De água Nos cantos Aqui Já choveu Bastante Hoje Não tem Nenhum sinal De água Nada de água Está saindo aqui Pelo contrário É um pozinho Ficou perfeito Tanto o teste De chuva Como o teste Com Mangueira É uma janela Desmontável Se eu quiser tirar O conjunto Todo fora Eu removo Se eu quiser tirar Só a parte Da janela De correr Eu vou tirar Se precisar As dobradiças Aqui eu coloquei Por dentro Coloquei duas Houve umas pessoas Que questionou Por que Que eu não Coloquei A dobradiça De metro Por que Que Eu Não coloquei A curva Para baixo Pessoal Essa questão Da curva Aqui É uma questão Mais de gosto E de estética Para mim Ficou Perfeito Assim Assim que eu queria Para mim Está ótimo E a dobradiça Eu não coloquei De metro Porque é de metro Eu teria que me livrar Dessa Desse guia Aqui Dessa base Que tem aqui Então Ia tornar a janela Fraca Se tirar Isso aqui E diminuir A proteção Então eu coloquei A dobradiça Pela parte interna Ficou perfeito Ficou seguro Não tem como alguém Soltar o parafuso Dessa dobradiça Por fora Para tirar a janela Desconectar A janela Da parte de cima Ficou do jeito Que eu queria Não aparece nada Por fora Como eu mostrei Na outra janela E ficou perfeito É uma dobradiça Reforçada Coloquei duas E está aqui Funcionando Perfeito Do jeito Que Eu queria Que ficasse Ela ficou Então algumas pessoas Questionaram isso Eu acho que isso é É mais uma questão De gosto mesmo Eu quis assim Fiz assim Eu vou dizer